Gente, boa tarde. Conforme a nossa previsão do curso, hoje é o nosso terceiro encontro, e o tema a ser debatido hoje é a linguagem dos quadrinhos. Então, nós começamos com o professor Carlos Antunes, dando um panorâmica sobre a questão da tributação. Na semana passada, conversamos um pouquinho sobre o que são as histórias em quadrinhos. Hoje, nós vamos falar sobre essa linguagem específica dos quadrinhos. Na semana que vem, esse uso como ferramenta para as escolas, para o ensino, os mais variados. E aí, a gente vai avançando, fazendo essa interface dos quadrinhos como ferramenta de estudo, em especial com o projeto de cidadania fiscal, da educação fiscal, conforme a pesquisa do professor Carlos Antunes e a Secretaria de Fazenda, aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Então, primeiramente, na nossa conversa de hoje, a gente vai tentar entender um pouco dessa linguagem dos quadrinhos. Então, vamos tentar entrar um pouco nesse tema. As histórias em quadrinhos, nós já vimos, conversamos sobre isso na semana passada, elas fazem parte do meio de comunicação de massa, é uma dessas comunicações de massa. Como eu disse no primeiro encontro e no anterior, muito brevemente, na sua origem, elas têm a ver com os jornais, com o cinema e com a sua própria publicação. Então, você tinha uma tríade ali, um retroalimentando o outro. As tiras, os quadrinhos como nós conhecemos hoje. E aí eu estou colocando esse marco nos quadrinhos estadunidenses. Os quadrinhos como nós conhecemos hoje, surgindo nos jornais norte-americanos, depois sendo publicados em formato de livro, em edições posteriores. E também indo para o cinema, depois versões para a rádio, adaptações de personagens para a rádio, outros suportes e assim por diante. Então, é interessante nós percebermos que esse modelo faz parte da cultura de massa e que um vai alimentando o outro. Então, inicialmente, é bom lembrar disso, as histórias em quadrinhos estavam destinadas nesse modelo, lembrando, esse modelo norte-americano para o público infanto-juvenil. Então, era uma forma de atrair para que aquele tabloide, aquele encarte fosse adquirido pela criança, o pai pudesse comprar, mas era mais uma fonte para as vendas. Muitas vezes, na nossa realidade, nós vamos perceber que é quase sempre, no Brasil em especial, o primeiro contato que muitos jovens têm com a leitura. E ela tem uma característica para lá de especial. As histórias em quadrinhos, elas são textos híbridos ou mistos, como que eram. Por quê? Eles reúnem o texto tipográfico, esse que nós chamamos de palavras, etc. É um texto mais tradicional, nesse sentido, estabelecido pelo senso comum. Por outro lado, as histórias em quadrinhos também lidam com imagens. Então, desse amálgama entre as histórias, entre o visual e o texto tipográfico, nós temos as histórias em quadrinhos, que também são diferentes dos livros ilustrados. No caso do livro ilustrado, nós vamos perceber que ele não tem essa sequencialidade, ou pelo menos não dessa forma, que nós encontramos na história em quadrinhos. Numa arte sequencial e dinâmica. No livro ilustrado, você pode ter algumas imagens que vão ilustrar, mas geralmente não tem essa sequencialidade. Então, por isso que a gente poderia distinguir que nem sempre isso é muito fácil de ser trabalhado. Alguns quadrinhos para lá, de curiosos, de um artista conhecido como Alex Ross, como Paz na Terra, O Poder da Esperança, etc. Há uma séria dúvida entre os estudiosos se ali nós temos um quadrinho ou um livro ilustrado. Mas não é o objetivo aqui, a polêmica. Então, o quadrinho quase sempre surge a partir dessa interface, com base em outras linguagens, como a literatura, o cinema, o teatro. E é essa leitura quase sempre primeira na nossa realidade. Aqui eu trago um exemplo do Calvin, personagem pra lá de interessante, divertidíssimo, que durou dez anos na sua publicação. E eu separo, obviamente, uma tira que tem a ver com a sala de aula, uma grande brincadeira com a sala de aula. E aí você tem o caldo, por favor, não deixe a professora me chamar, não me deixe ir ao quadro com as calças rasgadas. Aí você percebe a sequencialidade. Ele continua orando, faz com que ela chame qualquer um, menos eu. Por favor, não me envergonhe na frente de toda a turma. E, obviamente, a professora, qualquer, toda estriótipa de uma senhora, com os cabelos grisares, com a varinha na mão, idosa. Calvin, vem resolver o próximo problema no quadro. E aí o Calvin responde com todo o sarcasmo dele de criança, toda a ironia, todo o mau humor dele. É por essas e outras que eu nunca ingressarei no sacerdócio. Então, uma grande brincadeira aí com questões ligadas, a percepção que ele tem do divino, a sala de aula, a crítica nesse sentido, alguns estereótipos, brincadeira, imaginação. Essa é a linguagem dos quadrinhos lidando com o tema para lá de cotidiano, que é a sala de aula na nossa realidade. Também como é que ele enxerga isso. E aí nós podemos avançar com algumas definições. Aí eu digo aqui que são definições nada fáceis. porque, assim como outras definições que nós podemos ter acesso lá no ensino médio, que parecem tão simples, tão bem resolvidas, quando nós ingressamos numa pesquisa mais séria, queremos nos aprofundar sobre um determinado tema, nós percebemos que há uma série de variáveis nisso. Então, eu digo que os quadrinhos possuem diversos elementos que, de alguma forma, eles se ligam e vão formar uma mídia, um suporte. Mídia é meio. Ou seja, ela vai organizar, ela vai colocar em hierarquias, em sintaxe, diversos gênios para lá de complexos. Então, você tem, dentro dos quadrinhos, você tem inúmeras possibilidades. O próprio Will Weissner, que foi o criador do Espírito, inclusive, para quem não sabe, recentemente saiu um livro de entrevistas sobre Will Weissner, pela editora Noir, do entrevista que o Gonçalo Júnior fez com ele. Então, é uma baita recomendação para quem puder adquirir. Então, o Will Weissner, ele entende que as histórias em quadrinhos são uma arte sequencial, diferente das chamadas narrativas gráficas. Vejam, o Will Weissner, ele tem uma definição muito particular das histórias em quadrinhos. E isso pode variar também de autor para autor. O Will Weissner, que foi uma referência, um prêmio, inclusive, com o seu nome, o quadrinho dele é bem diferente do que a maioria dos escritores tem acesso. Ele não é um campeão de vendas, nunca foi. Ele tem essa definição. Ele vai dizer, narrativa gráfica é um termo genérico para qualquer narração que use imagens para transmitir ideias. Já os quadrinhos seguem uma estrutura de arte e balões em sequência. Então, ele faz essa distinção aqui. Ele acrescenta que é uma arte sequencial, mas também possui balões de fala. E aí nós temos um problema, porque o Príncipe Valente, um quadrinho que é publicado desde os anos 30, ininterruptamente, do Ralf Foster, ele não tem balões de fala para não prejudicar os desenhos belíssimos feitos ali. E você também tem quadrinhos silenciosos. Então, veja alguns problemas, como é que essas definições nem sempre dão conta. Se nós utilizarmos o critério de data, Ângelo Agostini, quando publica no Brasil os seus quadrinhos, não havia, ele não utilizava ainda balões de fala. Então, é quadrinho ou não é? Então, depende da metodologia que nós vamos empregar para resolver isso. Aqui nós temos alguns exemplos de um quadrinho representando o jogo de basquete. E aí você percebe que ele é sequencial, mas não tem balão de fala. Da mesma forma, nós temos uma tira do Charlie Brown, ou Snoop, como é mais conhecido no Brasil, que tem balão de fala, tem balão de pensamento, são quatro quadros, tem uma sequencialidade, com foco, com zoom, com close-up, e tudo isso. E é um quadrinho que até Humberto Eco diz, vale destacar, e Humberto Eco, como eu já disse em um outro momento, era um severo crítico dos quadrinhos estadunidenses, mas ele entendia que Peanuts, o Snoop, a turma do Charlie Brown, era um microcosmos. Ele usa essa expressão de uma profundidade, de uma riqueza única. Então, pegando um exemplo simples, o Snoop, ele quer ser escritor, então tem uma série de tiras durante 50 anos de publicação que ele tenta escrever e recebe as negativas da editora, e nesse processo ele usa a sua máquina de escrever em cima da sua casa, vejam que aquela ponta, aquele lugar que ele fica na casa é o mais desconfortável, mas ele dorme ali, então ele reflete a vida ali no lugar mais desconfortável, ou seja, ele olha para o céu ali no desconforto que ele experimenta a vida, que ele escreve, que ele vai dialogar, etc, etc. E aí o Snoop, ele também tem uma característica que se por um lado ele se comporta como um cão buscando uma comida com o pratinho na boca, etc. Por outro lado, ele tem atitudes que são bastante humanas. Então, você tem esse jogo que é para lá, interessante, que o Schultz, que era o autor, fazia. Então, ele escreve, Querida namorada, sinto a sua falta de manhã, de tarde e de noite. Aí a Lucy chega para ele ler a carta, isso é muito vago, ao escrever para uma garota, você precisa ser mais específico. Aí o Snoop escreve, olha a sacada de humor, sinto a sua falta às 8h15, às 11h45, às 21h36. E aí, voltando, gente, para o Weisner, ele classifica os gêneros cartum e caricatura. O Scott McLeod, que ele fez três livros teóricos sobre quadrinhos, e ele é bastante ousado, porque os três livros são em formato de quadrinhos, são uma narrativa teórica sobre o quadrinho, sobre o futuro dos quadrinhos, sobre os quadrinhos digitais, etc. Então, Scott McLeod, ele afirma que as histórias e quadrinhos são imagens pictóricas justapostas em sequência. Lembram o conceito da arte sequencial? Em sequências deliberadas, destinadas a transmitir informações e ou produzir uma resposta no leitor ou no espectador. Aí nós temos um exemplo da caricatura que vai exagerar um traço de uma pessoa, e aqui a gente tem o ator que vive o House, o exagero do traço, pegando o que ele tem de peculiar e você tem o cartoon aqui do lado que geralmente é bastante crítico, aponta uma situação de algum momento e muitas vezes tem um traço de humor. Educação particular, você tem uma lâmpada elétrica, uma criança branca, bem arrumadinha aqui, e na educação pública, você tem a luz de um atião para produzir a ideia, o símbolo da ideia, e uma criança negra, roupa rasgada, a mesa, o banco escolar também bem sofrido, de chinelo. Então vejam essa linguagem como ela pode ser bastante crítica para apontar questões daquele momento. E aqui a gente tem o cartoon, um que geralmente já tem um traço de humor mais acentuado e aí também pode lidar com questões daquele momento. Então você tem uma criança aqui com a bola e ele pergunta, Zeca, o que é preconceito? O outro responde, não sei, deve ser doença de adulto. E aí você percebe que esse que faz a pergunta, parece que ele não tem as pernas e o outro não ligar para isso, eles estão lá se divertindo, jogando bola e etc., mas surgem esses questionamentos. Então o quadrinho tem essa possibilidade também de ser bastante crítica. E aí eu digo, as charges retratam situações que estejam acontecendo no tempo e no espaço de forma mais específica, acompanhadas de sátiras e os personagens principais podem ser figuras públicas como políticos ou artistas. É muito utilizada para fazer críticas sociais, políticas e econômicas. Os cartoons são textos humorísticos com histórias breves sobre o comportamento humano. As caricaturas representam figuras públicas, as características físicas e de personalidade são expressas de forma mais exagerada. Então nós vemos nesses três exemplos. Para Goomber, os quadrinhos são uma estrutura narrativa formada para a sequência progressiva de pictogramas, símbolos que representam o objeto ou um conceito por meio de desenhos figurativos, que podem integrar a ser elementos da escrita fonética. Então vejam, essa outra definição, uma estrutura narrativa formada com a sequência progressiva desses símbolos que vão representar objetos, conceitos, etc. e aí pode ter essa escrita tipográfica, fonética, etc. Já Canin, Canin foi o primeiro a defender uma dissertação de mestrado no Brasil e foi orientado pelo Antônio Cândido nos anos 70. Ele faz um trabalho sobre os quadrinhos e o Canin diz, a história em quadrinhos é um sistema narrativo formado por dois códigos de signos gráficos, a imagem obtida pelo desenho e a linguagem escrita. E aí nós temos um exemplo aqui de um quadrinho em preto e branco de Walking Dead, como foi conhecido no Brasil. Então você tem uma sequência aqui com onomatopeias, sequencialidade, vejam que os quadrinhos mais recentes são diferentes daqueles lá dos anos 30 que tinham normalmente nove a doze quadros por página no formato de página. Aqui você tem uma página inteira apenas com quatro quadros e cada um com um tamanho diferente, tá? Temos uma tira do Armandinho, do Alexandre Beck, que também tem relação com a escola. Vou apresentar meu trabalho sobre drogas. Escolhi a quem mais vicia e mais causa danos à sociedade, o poder. E aí ela termina com essa provocação. Tem uma sequencialidade do que ele vai apresentando, ele está com o rosto numa posição, depois ele está o rosto um pouquinho mais abaixo enquanto lê o papel e aí ele volta. Por outro lado, você também tem na figura seguinte pictogramas apresentados aqui com um espaço de trabalho e etc. Como é que isso é representado? Desde a relação de trabalho até questões de corrupção, poder e etc. Relações de trabalho, enfim, as mais variadas aqui. E o último caso que é bastante interessante é que você tem essa tomada. Vejam como é que a mente humana trabalha e nós olhamos para essa imagem e aparece chamar nossa atenção como se essa tomada, esse filtro de linha revelasse que ele está espantado, assustado com tantos cabos que foram colocados ali. você percebe que você tem duas entradas daquelas retas e mais uma entrada abaixo para aqueles computadores mais antigos. Então vejam que nesse caso aqui a impressão leitura que nós fazemos parece um rosto humano, ainda mais com esse formato, com esse tipo de entrada de tomada e está sobrecarregado, já está com uma expressão assim. Então é muito comum a criança olhar com animação e perceber que aquilo representa alguma coisa e a gente vai fazer essas associações com os designs de logomarcas e etc. nos apontam esse tipo de coisa. O professor Edgar Franco da Federal de Goiás ele entende que a unicidade entre as histórias e quadrinhos se dá pela união entre o texto, a imagem e a narrativa visual, formando um conjunto único e uma linguagem sofisticada com a possibilidade expressivas ilimitadas. Então a gente também vai trabalhar com a forma diferente aí. Vamos ver quantas definições nós encontramos para os quadrinhos. Já o professor Waldomir Vergueiro da USP ele diz as histórias em quadrinhos constituem um sistema narrativo composto por dois códigos que atuam em constante interação visual e verbal. Cada um deles ocupa um papel especial reforçando um ao outro e garantindo que a mensagem seja entendida. Então nós temos um quadrinho aqui no canto esquerdo que você tem ele foi feito em 2001 depois dos atentados às Torres Gêmeas em Nova Iorque então você tem aqui o Homem-Aranha segurando uma criança enquanto os bombeiros estão chegando. Abaixo nós temos no canto nós temos um quadrinho em que o Batman se encontra com flecha e ele desaparece. vão observando a sequencialidade como é que isso acontece o rosto do Batman vai mudando o flash vai desaparecendo derretendo aqui e até a sequência final o que está acontecendo né a linguagem dos quadrinhos ela é um univerbal e univerbal ela é autônoma e oferece o que pode ser observado separadamente tipografia desenhos perspectivas onomatopeia narrativa oralidade e dependendo do gênero ela apresenta diferentes formas de leitura então veja no canto esquerdo você tem um quadrinho lá dos anos 70 da morte da primeira namorada do Homem-Aranha a Glenn Stacy então nessa sequência ela é jogada pelo duende verde de uma ponte e aí enquanto ela cai o Homem-Aranha lança a teia para tentar salvá-la você tem uma onomatopeia no primeiro quadro você tem os gritos e isso deve ser lido cada uma dessas tiras desses balões de uma forma diferente ele lança a teia tem a onomatopeia grita novamente alcança a namorada que está aqui na Glenn Stacy e quando ele toca a perna dela não sei se vocês conseguem observar quando a teia toca e a segura você tem uma onomatopeia próxima ao pescoço dela ou seja o pescoço dela se quebra nessa tentativa de salvá-la algumas edições tiram essa onomatopeia outras colocam inicialmente foi pensado dessa forma na sequência seguinte você já tem uma coisa mais sombria de um quadrinho da década de 80 Batman o cavaleiro das trevas não percebam que é um outro tipo de traço mais exagerado do Frank Miller e nesse traço como é que o Batman é representado nessa luta contra o líder da gangue mutante é um quadrinho bastante pessimista e interessante outra coisa que eu acrescento aqui é que o texto não verbal sequencial oferece aquele que lê ao receptor subsídios para a leitura da história em quadrinhos então nós temos esse quadrinho aqui da turma da Mônica em que ela aparece querendo brincar no balanço aí ela chama os amigos chama a Magali para ir para o balanço a Magali aproveita e chama também o Cascão e o Cebolinha e a Mônica não entende o que está acontecendo então para brincar de balanço com ela que ela é caracterizada marcada estereotipada como sendo uma pessoa acima do peso uma criança acima do peso então você tem que ter três crianças para brincar com ela e dar conta quais são os elementos que são fundamentais nas histórias em quadrinhos a tira como eu falei há pouco é a estrutura básica das histórias em quadrinhos ela é o que é mais básico foram as tiras que surgiram nos jornais a gente conversou há pouco e depois foram para o formato dos quadrinhos como nós temos mais acesso hoje essa é a unidade mínima cartoon e a charge e a caricatura digamos que são subgêneros desse hipergênero que são as histórias em quadrinhos então essa seria a unidade aqui a gente tem uma tira do Calvin e do Haroldo essa é considerada a história mais triste do Calvin e Haroldo que ele encontra um bichinho que está morrendo e aí ele diz mamãe diz que a morte é tão natural quanto o nascimento e todas as outras partes o círculo da vida ela diz que nós não entendemos realmente isso mas existem várias coisas que nós não entendemos e nós temos até de fazer o melhor que puder com o conhecimento que temos eu acho que faz sentido você não vai a canto algum não se preocupe aí ele se abraça aquaroldo e tal então depois da morte de um bichinho na história pra lá de triste você tem o Calvin tentando equacionar isso e também o Luiz Fernando Veríssimo ele teve um tempo famoso escritor e tal teve um tempo escrevendo fazendo quadrinhos as cobras que aí você também tem umas questões bem provocativas aqui como nessa tira o universo não tem explicação e a vida tão sem sentido pronto estragou o meu dia uma das cobras fala pra outra então vejo que os quadrinhos vão além daquele conceito estabelecido apenas como entretenimento apenas como lazer e etc Eisner diz que escrever quadrinhos pode ser definido como a concepção de uma ideia disposição de elementos de linguagem a construção da sequência da narração e da composição do diálogo o ato de escrever histórias e quadrinhos requer habilidade para criar boas tramas e a capacidade de mesclar essas ideias em quadros com textos verbais e não verbais transformando a descrição de uma cena numa representação imagética por meio de imagem com texto ou não então nós temos aqui o Sandman o Morpheus conversando com Shakespeare e aí vocês vão perceber como é que você tem essa representação do Morpheus aqui com o balão de fala dele em preto e enquanto isso Shakespeare conversa foi trocando ideias sobre a sua criação o outro quadrinho ao lado do inferno do Alamur que ele tenta descrever resolver os mistérios do Jack o estripador é um quadrinho que se passa no período vitoriano e aí ele tem uma narrativa bastante longa e quando você depois de várias páginas observa essa narrativa que ele vai andando na carruagem conversando eles formam um pentagrama que tem tudo a ver com a história não vou adiantar aqui para deixar vocês curiosos o Will Weiss ele também vai entender que discutir ele entende que a imagem é a memória de um objeto ou a experiência gravada pelo narrador fazendo o uso de um meio mecânico que pode ser a fotografia ou manual no nosso caso aqui o desenho no caso dos quadrinhos as imagens geralmente elas são impressionistas ou seja elas vão utilizar de uma simplificação no bom sentido para auxiliar a leitura diferente da literatura que vai tentar ser na maioria das vezes mais descritiva criando uma certa ambientação para que aí sim o leitor possa recriar a imagem claro que vai depender do tipo de texto literário nós temos essa imagem aqui que diz isso não é um cachimbo e realmente tem vários enfoques sobre isso mas realmente não é um cachimbo o que é isso? é a representação de um cachimbo ou seja a brincadeira aqui nesse impressionismo é pegar e mostrar eu estou associando isso com um cachimbo mas não é a representação dele parece meio óbvio mas esse é o papel da arte sequencial do outro lado nós temos um quadrinho Pavor Espacial do Chico Bento é assim mesmo Pavor Espacial que o Chico Bento é sequestrado por um alienígena e aí a história tem poucos balões de fala se eu não me engano tem 18 balões de fala que eu lembro de ter contado mas acho que é isso e aí é um humor visual muito intenso tá do outro lado para que as histórias sejam mais interessantes e despertem o leitor elas devem trabalhar com motes que de alguma forma permaneçam na mente humana então essa história que já sei no Brasil algumas vezes a primeira vez foi nos anos 80 o Homem de Ferro no seu alter ego Tony Stark ele enfrenta um dos seus maiores inimigos e que inimigo é esse? O alcoolismo e aí o título que ficou em português traduzido diretamente no inglês Demônio na Garrafa e obviamente não tem nada a ver com misticismo com demônios com batalhas espirituais nem nada disso mas o que ele enfrenta como desafio é lutar contra o alcoolismo isso aparece de forma muito tímida nos filmes mas é uma questão que torna esse personagem mais vulnerável mais humano e isso traz esse tipo de história uma atenção especial para o leitor que já não fica tão distante da nossa realidade ele vivencia problemas reais aqui nós temos um quadrinho também bastante famoso Dias de um Futuro Esquecido que também já foi para o cinema então você tem as contradições aqui do personagem você tem um personagem que é o Wolverine bastante conhecido e querido pelos leitores mas ele é mal-humorado marrento bulgerengo e tem a fumante o charuto hoje é muito mal visto nos anos 80 de quando essa história já não era bem visto mas você tem todo esse estereótipo e talvez por isso os leitores gostem desse personagem outra questão que é interessante de perceber é que a personagem nos quadrinhos quase sempre tem que ter uma contraparte para tornar a história mais interessante mais interessante e em alguns casos também com um suporte dramático por meio dos quadrijuvantes então você tem Batman e Coringa nessa imagem você tem o Snoop e o Charlie Brown quase sempre com muito humor e Peter Parker o Homem-Aranha e a Tia May nessa representação então quando você tem essa interação com outro Batman vai ter o Robin criado lá nos anos 40 para evitar que o Batman ficasse falando sozinho e até alguém com quem conversar e falar dos seus planos e isso tornava a história um pouco mais natural para os seus leitores e como o personagem era muito sombrio isso também ajuda a ter um respaldo com o público mais jovem aqui nós temos o clássico dos anos 90 que é a morte do Superman inclusive para quem não sabe foi tema de redação em algumas universidades na época porque foi um evento de marketing no mundo inteiro e isso gerou uma série de repercussões até o Superman morre como assim Superman em seu parceiro jovem fotógrafo e o Hulk numa versão futurista o quadrinho europeu não é diferente você tem a interação do Asterix Robelix Paranamix e assim por diante Calvin e Haroldo já citado Pluto e Pateta dois cães um humanizado e o outro animalizado a história mítica nos ajuda a entender a nossa própria existência valores anseios a ponto de sermos capazes de nos identificarmos com a história então no nosso primeiro encontro eu comentei que nós amamos uma boa história seja uma novela um seriado um filme um quadrinho um romance etc etc que de alguma forma elas são mitos elas nos ajudam a nos entendermos e quando você tem personagens míticos como seres heróicos humanizados que enfrentam problemas passando por grandes dificuldades obstáculos a coragem a obstinação dele geram uma transformação quando eu citei há pouco o demônio na garrafa o inimigo ali não é um inimigo físico não é um inimigo personalizado é o álcool e aí ele tem que lutar contra isso quem lembra do livro ou do conceito estabelecido por Joseph Campbell na jornada do herói nesse monomito vai perceber como isso é muito recorrente nas várias mitologias do mundo e esse personagem ele vai amadurecer à medida que ele tem as vitórias então nós temos aqui outras histórias outros exemplos dos conflitos nos quadrinhos Batman vs Superman lá no Pravelo das Trevas o Shazam na época Capitão Marvel seu alter ego Billy Batson um jovem muito pobre que vendia jornais para sobreviver e uma personagem feminina de muito destaque até hoje que é a Mulher Maravilha e ainda o Will Eisley nos fala sobre a anatomia expressiva nas histórias em quadrinhos como uma forma de transmitir a informação então como é que você desenha aquele personagem isso reforça o discurso dado pelo autor então aquele desenho ele não é ingênuo não é aleatório ele serve para sustentar a história seja pela expressão corporal ou mesmo facial do personagem e isso muitos leitores não percebem eles não percebem aqueles detalhes que aparecem ali a boa leitura faz com que você olhe para ver se aquilo é coerente com o restante quase sempre a figura universal é humana nas histórias em quadrinhos ou antropomórfica você tem estilizações codificações de gestos que vão criar um certo vocabulário verbal e não verbal que aquele que não é leitor daquele determinado idioma ele é capaz de fazer de fazer essa leitura mesmo sem nenhum texto os gestos eles precisam ser reconhecíveis por qualquer leitor que fazem parte da representação humana universal e o rosto e as estruturas faciais elas também são outra parte que precisam ser trabalhados para que haja essa relação entre a imagem e o texto então nós temos essa expressão do superman aqui preocupado você vê pela expressão como ele está sentado do seu rosto a mão sobre o rosto você tem um pantera negra numa posição que nos remete a uma leitura de observação e uma outra mais abaixo do capitão américa nessa imagem quem não conhece a história já vai fazer uma leitura que provavelmente está gritando de raiva dor ou alguma coisa do gênero da mesma forma você tem essa aqui o capitão américa está sendo descongelado história lá dos anos 60 e aqui você vê ele deitado como se estivesse realmente dormindo com o rosto pacífico no quadrinho ao lado nós encontramos a expressão com a testa franzida de tristeza no quadro seguinte um rosto com lágrimas o toque no ombro de consolo a testa franzida novamente em seguida você tem a cabeça baixada colocando a mão sobre a testa dando algum tipo de informação bastante ruim e aí o último quadro todo em preto e aí a gente já vai fazer algumas leituras possíveis sobre isso então a informação foi dada provavelmente é muito ruim esse do Homem-Aranha depois da morte da sua namorada ele levanta as mãos pro alto com muita raiva e aí ele grita só que você não vê o rosto dele mas você percebe pela expressão do corpo como ele está segurando o corpo da namorada que ele grita de raiva de desespero de ódio tudo ao mesmo tempo para MacLeod representar essas vistas e sensações com retângulos parece ser um baita desafio para saber a diferença onde está a história e o que acontece como é estar ali então o MacLeod ele diz que pode se criar um cenário que associa lembranças e experiências ao leitor e por isso quando isso é bem sucedido o leitor fica preso àquele tipo de história que remete à memória à infância a algum outro momento a boas lembranças enfim Will Eisner ele também vai dizer que um dos aspectos mais importantes dos quadrinhos de página inteira que ocupa a página inteira é como é que essa página é decomposta em sequências em episódios em segmentos para admitir essa sequencialidade contada naquela página então você tem aqui um quadrinho de página inteira você tem o Peter Parker abandonando a noção de super-herói o conceito de super-herói larga a roupa coloca numa lixeira e está chovendo você vê o casaco dele com água as gotas caindo no chão a lixeira então tudo isso contado em apenas um quadro e um outro uma outra imagem aqui o super-herói levando alguma coisa não vou adiantar a história mas levando alguma coisa e nós conseguimos perceber aonde ele está temos essa informação isso aqui é de um quadrinho ou livro ilustrado chamado super-herói paz na terra e é onde é que ele está no Rio de Janeiro então essa informação é dada a partir de dois elementos pão de açúcar Cristo Redentor quem conhece um pouquinho mais ainda observa a companhia de Guanabara aqui nós temos um quadrinho todo em preto e branco ocupando duas páginas como é que ele faz um close nos olhos de uma das tartarugas ninja você tem a narrativa e aí o formato é formato magazine diferentes quadrinhos tradicionais o tartaruga ninja virou uma febre muito diferente dos desenhos animados é palácio irônico engraçado alternativo e brinca com conceitos que faziam muito sucesso nos anos 80 mutante adolescente e ninja e aí a grande brincadeira que são tartarugas então juntou tudo nesse liquidificador e criou esses personagens então você tem essa perspectiva aí da criação de personagens a partir do que estava em moda naquela época e vejam como é que é feita a sequencialidade na primeira página o close em um deles abaixo você abre a imagem e vê as quatro tartarugas ninja e aí depois na página seguinte você vai focando em duas depois foca em três elas entram no bueiro e simplesmente é fechado você conta uma narrativa em duas páginas para a Samara poucos estímulos visuais são tão potentes quanto as cores são ferramentas de comunicação extremamente útil então o quadrinho preto e branco tem um impacto colorido também pode ter aí a linguística das cores para nos ajudar a entender isso a tipografia também dá forma ao conteúdo então o tipo de letra que você usa formato tamanho ela pode oferecer uma linguagem gráfica de acordo com aquilo que o autor quer passar por isso que o McLeod vai lembrar que muitos escolheram essa representação artística é como um instrumento para mudar a forma como as pessoas pensam aí eu cito no caso Spilgman que fez Maus e Moebius aqui tem um erro de digitação que foi Spilgman e não está separado Moebius também francês o Maus do Art Spilgman é esse quadrinho aqui que fala das memórias do seu pai sobre o holocausto sobre os campos de concentração para quem não conhece e já o Moebius acima é um quadrinho bastante alternativo bastante experimental de um quadrinista francês abaixo temos um quadrinho do Joissaco Joissaco é um quadrinista europeu e faz reportagens no formato de quadrinhos de assuntos bastante delicados tá esse aqui é sobre a Palestina tá resumindo pra gente fechar aí a parte hoje ver se tem alguma pergunta seis elementos básicos das histórias em quadrinhos que servem pra gente delimitar esse modelo e o professor Carlos Antônio vai continuar essa conversa também linkando com educação fiscal educação cidadã esse conjunto de linhas vão delimitar cada cena que vão constituir o quadrinho considerando a moldura que é o requadro entre outros o vão entre um quadrinho e outro ele pode ser chamado de sarjeta então ali ele vai ajudar a delimitar o tema se ela é mais larga indica um determinado momento entre um quadro e outro se ela é mais curta uma passagem mais rápida e contínua então nós temos aqui um quadro entre um quadro e outro o outro a uma sarjeta e aqui nós temos a imagem e ela sendo transformada em sequência tá os balões eu diria que eles simbolizam um ato de fala ou pensamento dos personagens aí você tem o texto o recordatório é um painel sem rabisco usado normalmente pelo narrador para tratar de algo não visível no quadrinho em algumas histórias também usado para apresentar pensamento dos personagens então aqui nós temos a fala dos personagens no balão tá e em cima em verde esse quadrinho dos novos titãs nós temos o recordatório que é a parte que o narrador faz algum tipo de interferência algum tipo de comentário no quadrinho seguinte Camelotes 3000 você só tem os balões aí de fala e de pensamento tá a onomatopeia é uma representação de um som ambiente de um som é pro desenvolvimento da história e aí outro conceito que é importante é o desenho e imagem nas histórias em quadrinhos e aí tem inúmeras representações vejam na primeira imagem porque chove que é o título começa com onomatopeia dos trovões o cascão correndo sumindo e você tem onomatopeia no segundo quadro no terceiro entrando em casa correndo e indo pra debaixo da cama tá você tem onomatopeias desenhos e balões de fala aqui no quadrinho seguinte nós temos agora esqueci o nome desse artista me fugiu você tem apenas uma imagem uma informação com um balão de fala muito particular que você tem um traço com a boca do personagem o quadrinho se chama malvados herói é todo otário que morre pelos espertos abaixo você tem as numatopeias do homem aranha toda a representação do desenho mas sem balão de texto em seguida você tem o Capitão América usando o seu escudo também nessa imagem eu cortei o balão de fala ficou apenas a onomatopeia e no último quadro só onomatopeias ok tchau tchau tchau